Hoje é dia de quê? Hoje é dia de pagar 6,90 no milkshake original do Bob's e achar que tá rico Dia de crocante, nut, chocolate, de lambuzar a boca, caro os ovedos Hoje é dia de pagar 6,90 e tomar banho de baunilha De encher a banheira de morango, a piscina de paçoca Dia de chupar canudo até a cara ficar fina, de dar milkshake pro cachorro Dia de pagar 7,90 e comer Big Bob e o cheddar duplo Comer guardanapo, dia de alface no aparelho Hoje todo dia é dia de milkshake a 6,90 e sanduíche a 7,90 no Bob's Uhuuu!